Música Beleza, professor Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigada pelas suas palavras, muito feliz em participar deste momento e já começo pedindo desculpas pela impossibilidade de ter estado com vocês aqui no início da tarde, dessa sessão, desse seminário, mas eu queria no professor José Paulo Pinheiro, no Cláudio Fonteles, no José Carlos Dias, no José Paulo Cavalcante, nas senhoras, nas doutoras Maria Rita Kel, Rosa Maria Cardoso, da Cunha e especialmente me permitam, no doutor Gilson Dipe também, no ministro Gilson Dipe, cumprimentar a todos que integram a Comissão da Verdade e dizer a vocês do agradecimento que o Brasil tem e é o trabalho que vocês realizam. Eu posso, me sinto em condições de falar isso, eu acho que talvez muitos brasileiros e brasileiras queiram hoje poder dizer isso. E dizer muito obrigada a todos os que trouxeram essa luta até aqui e seguem lutando, como, por exemplo, a querida Luísa Vendina, que está aqui. E, especialmente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a todos os familiares dos mortos e desaparecidos, as pessoas que lutaram uma vida inteira pela memória, verdade e justiça e que mesmo constituíram este direito como um direito humano no mundo contemporâneo. Aqui estarmos em uma das sedes das Nações Unidas, nossos parceiros, nossos amigos, nossos irmãos argentinos, uruguaios, toda a região do Cunha de Sul que aqui se encontra, é absolutamente importante também para este momento que o Brasil está vivendo. E referir diante de vocês, de forma muito breve, mas que muitas vezes, quando nós estamos fazendo parte de alguma situação muito importante, alguma situação que desrespeita as pessoas, a como a sociedade se estrutura, a como ela se organiza, talvez naquele exato momento nós não tenhamos uma noção tão clara de tudo o que está acontecendo e do que aquele ato, aquela atitude Jorge Sedeck move para o futuro. E eu digo isso não apenas pelo momento que nós vivemos hoje e porque ele se reveste desse significado com a Comissão da Verdade, mas também porque eu fico pensando se os jovens, Miriam Leitão, se os adolescentes praticamente tão jovens, tão meninos e meninas, nos sorrisos aqui estampados, no trabalho de outros jovens da UFMG e da professora Heloísa, se os jovens daquela época tinham, eles tinham uma noção, um idealismo incrível e uma vontade de contribuir com o Brasil e com o mundo, mas será que eles tinham a noção exata do legado que nos deixariam de coragem para os dias atuais? Porque é assim também que nós nos vemos hoje, quando olhamos um sorriso da Maria Lúcia Petit ou quando observamos os olhos de cada um destes, dessas fotografias daquele período tão difícil, tão duro da nossa história em que eles disseram que estavam presentes e que podiam fazer a diferença. Talvez naquele período eles não tivessem a dimensão do legado de coragem que deixariam, e muitos dos que perpassaram aquele período não tivessem, mas tinham objetivos claros para o Brasil. E eu fico pensando quais são os nossos objetivos também para hoje, para o trabalho que está sendo realizado. E os senhores e senhoras que estão na Comissão da Verdade, que são parte da Comissão da Verdade, contam com uma rede hoje muito, muito poderosa de possibilidades no Brasil, de comitês, de comissões, das comissões nas Assembleias Legislativas, de pessoas que desafiam, da Comissão de Amnistia, da Comissão sobre Mortes e Desaparecidos, dos familiares, de tanta gente, mas talvez a gente não tenha, fazendo o dia a dia, a ideia ainda do que significará o legado que a própria Comissão vai produzir para o Brasil. Algo é certo, a democracia não está pronta, ela é sempre construída. E o que vocês nos possibilitarão ter para o próximo período é um país melhor. Não como resultado final. Eu não acredito só nos resultados finais, no relatório. Eu acredito no processo pedagógico que uma comissão como essa tem. Na possibilidade que ela tenha de mexer com a memória e constituir caminhos, ao mesmo tempo em que ela está sendo composta. De despertar consciências, ao mesmo tempo em que os resultados vão sendo apresentados em cada audiência, como na última sexta-feira, como na última semana, ou quando falamos em ícones que não são mais da nossa história, mas que ficam mais próximos de cada pessoa, justamente porque nós agora falamos deles como nação. Nós não falamos apenas como uma história lá, nós falamos como parte de nós mesmos. Então, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República acredita, e essa é a missão que nos foi apresentada pela Presidenta Dilma, que os resultados que essa comissão está realizando com o seu processo todos os dias, com tantos comitês e tantas mobilizações no Brasil, façam com que as instituições hoje possam ser melhores. As instituições de polícia, os lugares de aprisionamento, as instituições fechadas, onde existe tortura que ela possa ser superada, que o legado perverso que ficou por dentro das instituições possa ser superado, ao mesmo tempo que possamos tratar das nossas dores, das nossas perdas, das nossas tristezas, como pessoas que também sentimos a falta, que as famílias sentem pelos seus entes queridos, que também nos deram a vida e a quem nós homenageamos todos os dias com o trabalho de vocês. Eu agradeço, cumprimento e sei que neste processo, até o próximo ano e fim, esse processo nos dará muito bons resultados, uma sociedade mais mobilizada pela democracia e pelos direitos humanos, sobretudo. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada.